E aí aluno, seja bem-vindo! Hoje eu vou te contar três segredos para destacar os seus comentários nos comentários do seu próprio vídeo ou até dos comentários aí de qualquer canal no YouTube. Então, tudo que a gente vai precisar, obviamente, é estar na seção de comentários e digitar algumas coisinhas aí para alterar o nosso texto e que ele fique diferentão nos comentários e óbvio que ele seja destacado, por assim dizer. Então, vamos lá! A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, a primeira dica, o primeiro segredo é como colocar um traçado em cima do seu texto. Para isso, você vai estar digitando algo nos comentários e você vai colocar o que você quiser traçado. Você vai colocar um tracinho depois do texto e antes do texto. Tudo que tiver entre esses dois tracinhos vai ficar riscado na hora que você publicar o seu comentário. O segundo segredo é como colocar o seu texto em itálico nos comentários. Para isso, novamente, você vai colocar, ao invés de tracinhos, você vai colocar underline, né? E daí, você vai... tudo que tiver entre os dois underlines estará em itálico. Então, lembra de colocar no começo e no fim do texto de tudo aquilo que você quiser em itálico. E por fim, o último segredo, o terceiro segredo, é justamente colocar em negrito, né? Para a gente destacar ainda mais o nosso texto. E para deixar o nosso texto em negrito, a gente vai colocar, então, no começo. E no fim do que a gente quiser deixar em negrito, simplesmente adicionar aí o asterisco. E tudo que tiver entre os dois asteriscos estarão em negrito. E tem mais uma dica extra, mais um segredo extra aqui. A gente sabe que tem muitos símbolos, até emoticons, que a gente não pode colocar no YouTube, né? Porém, tem um outro jeito. E aqui na descrição tem um link, e você vai entrar nesse link. E nesse site vai ter vários ícones. E tudo que você precisa fazer é escolher o que você quiser colocar no seu comentário. Dá Ctrl-C nele, né? Se selecionar, dá Ctrl-C e depois dá Ctrl-V no comentário. Só lembrando o quê? Toma cuidado com isso, tá? Porque às vezes você vai começar a colocar muita coisa em negrito, muito emoticon, exceta e não sei o quê. E isso pode ser visto como spam pelo dono daquele canal, pelos criadores de conteúdo no qual você está comentando no canal, certo? Então cuidado e use maneiradamente isso, beleza? Então eu tô esperando a sua criatividade aqui embaixo depois dessas dicas e segredos. E claro, eu vou destacar o comentário mais divertido. E claro que eu também vou deixar também vários comentários, os legais, obviamente. Eu vou twittar lá no arroba escola YT. Por hoje é isso, compartilha esse vídeo pra que eles cheguem ainda mais pessoas e o Escola Pertubers continue crescendo. Até a nossa próxima aula e tchau!